Boa noite senhoras e senhores, eu sou o comissário do módulo César Ronaldo, Aprete os frutos, porque esse pão está caído! Ok! Perdidos na selva, mas que tremenda aventura, você até jura, nunca senti tamanha emoção, meu uniforme brinca aqui, não resistiu ao ataque, de suas unhas vermelhas, Meu bem, você rastrou meu coração Eu e minha gata, rolando na relva Rolava de tudo No corvil de piratas, piratas, perdidos na selva Eu e minha gata, rolando na relva Rolava de tudo No corvil de piratas, piratas, perdidos na selva Morando o tango, de tranga no tango De creso, pele, botando a mesa Palco atrás, pente, viz e arares Revoando flores, folhas e varas Que calor tropical, mas que folha de maneira É churro no carnaval, meu prédio na floresta inteira Eu e minha gata, rolando na relva Rolava de tudo No corvil de piratas, piratas, perdidos na selva Eu e minha gata, rolando na relva Rolava de tudo O corvil de piratas, piratas, perdidos na selva O corvil de piratas, 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 perdidos na selva Eu e minha gata, rolando na relva Rolava de tudo O corvil de piratas, piratas, perdidos na selva Perdidos na selva Mas que tremenda aventura Você até jura Nunca senti, tamanha emoção Meu uniforme brincade Não resistiu ao ataque De suas unhas vermelhas Meu bem, você rasgou meu coração Eu e minha gata, rolando na relva Eu e minha gata, rolando na relva Rolava de tudo No corvil de piratas, piratas, perdidos na selva Eu e minha gata, rolando na relva Rolava de tudo No corvil de piratas, piratas, perdidos na selva Eu e minha gata, rolando na relva Eu e minha gata, rolando na relva